Música Angela Freitas se dissolve o Parlamento Nacional, bem-heira eleita ser Presidenta da República. Lheu-se grande entrevista e estúdio GMN, vevora terça semana-ané. Candidata número sorteio tolo, Angela Freitas Hateten. Se dissolve o Parlamento Nacional, bem-heira eleita confiança ao seu povo. O deça é Presidente da República. Tinan riunrua, ruanulo resenrua, toor riunrua, ruanulo resenrito. A fãn dissolve o Parlamento Nacional, se forma ricas governo em gestão. Nebe-se lidera o seu partido mais votado. Também, isso é o que acontece, e o Parlamento, nem risco-me ainda bem, e tem política internacionalmente. Tambanê Duny, mudar o Presidente da República. Se caso eleito, sai da Macau, se ralo, dissolve o Parlamento. Dissolve o Parlamento para atuar fila-fale ordens constitucionais. Atuar fila-fale, Estado, ele não é, ele não é, ele tem que mais formação governo em gestão. Governo em gestão, ele tem que fófilo-fale o partido que é mais votado. O partido que é o cun, o partido que é o povo que é confiança. Para atuar, não é? Ele tem que fazer fila-fale, sai da Macau. Também, ele tem que fazer fila-fale, mas ele tem que viabilizar. Viabilizará se que lá escreve a Constituição. E daí, o voto tem que grave, a violação tem que grave. O presidente do Partido Trabalhista não garante, o Partido Trabalhista se lalá com o palco política no dar partido histórico. Tambanê se continua a competir, eleição mais. A candidatura apoiamos o partido que é o líder anterior, e nós apoiamos o partido que é o parlamento. O Partido Trabalhista nunca era o palco política, nem o partido histórico. Nem o partido histórico, nem o partido Lima, nem o Itaté, nem o Itaté, nem o Itaté, nem o Itaté. A campanha eleitoral para o candidato ao presidente da República, sejam todos os candidatos que estão a fazer fila-falecer de março. Fátima Pereira, Eliugayu, GMN